A Cereça A Cereça A Cereça A Cereça A Cereça Estar no sentido amor Vou alembrar Já me vou cantar Vou alembrar Na glória dessa guerra Nada me enhará E o que eu faço É só te desespero É só te desespero Nada mais turer O que eu faço É só te desespero Treconte-se O que eu faço É só te desespero Tá sem dinheiro Quem é a de lenta Eu sou te desespero É só te desespero É só te desespero Se eu faço E eu não sei se sabe mais Se for já de caminhar, ou de unirar Na altura dessa guerra Nada se marará, é igual É sempre que se espera mais A CIDADE NO BRASIL 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 A sofort da Ação A A A A A A A A A O que é isso? 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 O que é isso?